Reescrever a expressão 5 vezes 9 menos 4, isto em parênteses, usando a propriedade distributiva da multiplicação sobre a subtração. Vamos simplificar. Vou reescrever. Isto é 5 vezes 9 menos 4. 9 menos 4, assim. Se quisermos usar a propriedade distributiva, não temos de fazê-lo. Podemos calcular 9 menos 4 e multiplicar depois por 5. Mas se o quisermos fazer, distribuímos o 5. Multiplicamos o 5 pelo 9 e depois pelo 4. Fica, então, 5 vezes 9 menos 5 vezes 4. Reparem, distribuímos o 5, multiplicámos-lo pelo 9 e pelo 4. No primeiro vídeo sobre a propriedade distributiva, dei-vos uma ideia da razão por que temos de distribuir o 5. Porque faz sentido. Porque não podemos multiplicar apenas pelo 9. Vamos confirmar que obteríamos exatamente a mesma resposta se começássemos por calcular 9 menos 4. Mas vamos lá ver quanto é que isto dá. 5 vezes 9 é 45. Depois temos 45 menos... Quanto é 5 vezes 4? 4 vezes 4 é 20. 45 menos 20. Isto será igual a 25. Isto é, usando a propriedade distributiva. Se não a quiséssemos usar, se quiséssemos começar por calcular o que está entre parênteses, obteríamos... Vou escrever agora aqui deste lado. 5 vezes... Quanto é 9 menos 4? 9 menos 4. 9 menos 4 é 5. Vou usar aqui uma cor diferente. 5 vezes 9 menos 4, que é o mesmo que 5 vezes 5. E 5 vezes 5 é 25. Obtivemos exatamente a mesma resposta de ambas as formas. Aqui usámos a propriedade distributiva da multiplicação sobre a subtração, a que chamamos propriedade distributiva. E aqui calculámos o que estava dentro parênteses primeiro e depois multiplicámos por 5. 5. E aí E aí E aí E aí E aí E aí